Então, então Eu tô muito doido como se estivesse na Jamaica O que acontece aqui? Batalhada com a Jamaica Eu tô muito doido como se estivesse na Jamaica O que acontece aqui? Batalhada com a Jamaica Então, aí, esse é o alemão Bagulho é muito louco, meu parceiro aqui na improvisação Sabe por quê? Esse é o instante, hoje o estado islamico E o complexo alemão e foda os seus traficantes Eu vou chegando, mano, e aqui impressiona Pode ir cremando o teu complexo Hoje desmorona Eu vou chegando, mano, rima não discreta E hoje eu quero ver esse complexo Solta a rima complexa Cala tua boca, porque tu é ficção Até pra chamar o grito de guerra Tu errou a dicção Falou de alemão E é desse jeito mesmo, o complexo é pesadão Deixa eu te falar Aí, irmão, tu é o islã Mas tu não lê se o Alcorão Eu vou falar Caralho, não tem jeito Mas fora, chega na batalha e fazer direito Aí, meu mano, aqui, puta que pariu Eu não li o Alcorão, hoje ele reza pro teu Deus aqui no Brasil Eu vou chegando, mano, e aqui você me apanha É sete a um Hoje é islã versus Alemanha Islã versus Alemanha Eu vou te explicar que tu não tem a manha Então, olha, vão a rima assim que é Tu nunca tá de pé Eu sei que tu vai perder Eu sou profeta mal, né? Tô pegando a agulha, tô pulando na improvisada Cada sardinha aqui, tu tem um tiro que eu vou dar na tua cara Eu vou chegando, mano, aqui no improvisado É headshot, pode crer que hoje tu tá fuzilado Cala a boca, meu parceiro, hoje chegaram Se cada rima ruim que tu soltasse fosse um tiro Você agora morreria fuzilado Na levada que você não aguenta Eu vou nem flipar, porque é isso que você nunca sustenta Tô muito doido como se estivesse na Jamaica O que acontece aqui? Batalhada com a Jumaica Aqui eu tô muito doido como se estivesse na Jamaica O que acontece aqui? Batalhada com a Jumaica Também tem conteúdo e agora tem uma lírica Eu vou matar o Insta porque eu mando uma ideia satírica Porque vou chegar desse jeito Porque eu arranco teu espírito Porque você não aguenta agora no lírico Na verdade você é empírico Você agora não aguenta Porque isso é freestyle, vocal popular E você não sujeita como eu falei Porque agora é freestyle você Agora, meu mano, você é freguês Agora lírica, reto, conteúdo, você não tem ninguém Aí, meu mano, aqui nem sou discreto Te mato num ato violento Então aqui nem sou o impeto Eu vou chegando, mano Aqui eu vou constar seu dedo na tua ferida Hoje ela vai empaludar Eu vou derrubando, mano Na improvisação te matam e só vão te encontrar Estado de putrefação Caralho, você tá brincando só para gostar Bagulho é muito louco, mano Teu pescoço eu vou arrancar Quer, manda referência, consequência Demência, a eloquência E agora tu só tem a inconsequência Cala a boca, falou de putrefação Mas quem disse essa palavra aí Foi alemão, desabrigado Vou continuar, isso é agradável Porque eu sou inexcubinável Aí, meu mano, aqui não sou discreto Não sabia que teu nome era dicionário Aulério Eu vou chegando, mano Só para constar Quem me ensinou foi o dicionário E meu voto pra estudar É desse jeito porque eu sou o sensei Eu não sou o dicionário Aulério Porque mesmo assim eu que te indiquei Tá ligado? O reato é o nome, mesmo assim Eu não é a flipada Porque aqui chegou a sombra Aí, meu mano, aqui na improvisada Quem me indicou não foi tu Foi a livraria Saraiva Eu vou chegando, mano, pra constar E teu troféu é meu troféu É teu pescoço Então aqui vou arrumar